Acabou! Acabou! Que beleza! Que beleza, velho! Tá aí, velho! Contra tudo e contra todos! Acabou! A Imperial está no Major! Tá aí, um abraço! Que momento, velho! Que momento, velho! Na câmera exclusiva tem também ali, ó, o comprimento! Olha! Tá aí, velho! Que momento, velho! Que momento! A gente avisou! Parabéns, pai! Olha! Parabéns, Tiago! Que beleza, Tigrão! Que beleza, velho! Tamo aí, ó! Que burra! Ai, velho! Temos aí, né? Alô, tá com imagens? Tô com imagens aí! Tô com vocês, velho! Tô com vocês! A galera é emocionada! O Bolte jogou! Aí, ó! Bandeira! Cadê a bandeira, Liminha? Bandeira tá com o Fala! Que beleza, hein, velho! Garotinho, Liminha! Desus animado! Que momento, velho! E aí? Muito nervoso, Vini? Ah, mano! Demorou pra fechar? Demorou, né? Demorou! Você acha que, velho, o que aconteceu? Passou pela cabeça ali ou já? Você falou assim, velho, essa não escapa! Não, acho que não, isso tá bem confortável no inferno! A gente tava, tipo, sempre em passo à frente, mesmo perdendo o Alfonso antes! Sim! O cara tá na hora de ver toda hora pra gente! Sempre que a gente executava B, eu conseguia matar as caras, então... Foi o que o Gal falou isso! Você falou, cara, vamos ver, eu tô afim de ir B lá, né? Quero duelar na B! E o caminho era por ele mesmo! Eles fizeram alguns retakes, que não é toda hora que você consegue fazer! E aí vocês conseguiram ler isso e continuar na B pra fechar! É, se a nossa ideia só foi tirar o ápio da B mesmo, que tá um pouquinho chato! E depois disso, os olhos que tá de boa! Aí, ô, garotinho! Não são nem 10 horas no Brasil, mais de 150 mil... Mais de 150 mil vendo a Imperial, viu? Caraca! A gente tem certeza que o mundo soltou na escola, viu? Que dia é hoje? É, todo mundo soltou na escola... Até o professor... É, tá no terreno! Tem professor botando lá no telão! Quer mandar uma mensagem? Eu mandei gelar, né? Agora pode abrir! Mandou gelar, a gente vai de fora abrir! Você quer mandar uma mensagem pra alguém? Caralho, cara! Minha namorada, minha família, todo mundo aqui... Coia e o time aqui, trabalhando pra caralho! Esse bucho campo foi foda! Deixa eu me vacilar com outra ideia, mas os caras jogaram bem demais também! Agora é focar pro... Clarify da Vidas! É? Nosso turnê! Mas o objetivo tá feito, né? O 3-0 seria lindo! Acho que o Brasil queria ver também um duelo vocês e FURIA! Acho que é um jogo que o Brasil queria ver! Mas o objetivo tá cumprindo! Deixando pro meio! Pronto! É, deixa eu pro meio! Parabéns, viu? Tem alguma pergunta pro Vini e craque? Não, na verdade, é só pra parabenizar, mas eu quero que você fale pro Vini uma coisa, uma coisa que foi dita nessa transmissão. O universo conspira a favor! Não existia nenhum mundo! O Cosmos já tinha cavado Imperial no Médio! Não existia nenhum mundo! O Cosmos já tinha cavado Imperial no Médio! Parabéns! Vamos ali fora agora fazer sua comemoração! O Liminha tá aqui com o Fênix! Ó, eu tô aqui! O Liminha tá aqui com o Fênix! E aí, Fênix! Quer falar com o rapaziada, com o Galo? Olha lá, Galo! Fala aqui, fala aqui, fala aqui! Com esses dois aí! Pô, Fênix, pô, dando concentração aí total! Salve, Lins! Tá mais surto, tá legal, é, rapaziada! Podemos esperar o terceiro Major, velho? Invicto em Major, né? O único brasileiro invicto em Major aí! Podemos esperar mais um? Mano, você acredita? Nem eu tô acreditando, mas o importante agora que a gente classificou, e a gente tá com o pezinho lá dentro, já pensam, né, o terceiro Major, meu pau do céu, mano! Meu pai, e dá, velho! Vocês têm que acreditar, e dá! Aí, se eu fizer três barreiras zero no Major, aí eu vou falar muito que o Diego tem que escutar ainda, viu? Porque tá tudo na ponta da língua! Na hora certa, vocês sabem que eu sou, porque eu não sou muito de falar, mas na hora certa vai tá lá! Quem criticou, criticou! Quem não criticou, não criticou! E quem tá triste, não tá mais! Tá aí! Ô, Fênix, falaram que o bigode era zica, e tinha muitos rapazes aqui, Fênix Zeds, que vieram esperando que hoje, se você classificasse, ia tirar o camisa. Se ganhar o Major, tira a camisa? Então, agora não dá pra tirar o camisa, porque o pai não tá no shape, né? Tá, tá! Tá, mas aí eu vou trabalhar nisso, agora pro Major, botar o shape, o bigodinho não rola mais, até o hospitalzinho falou que fez, então eu tirei, e agora é isso, Gal! Aí, tem pergunta, craque? Não, só celebrar aí, velho, parabéns, Fênix, você é um vitorioso e você tem a estrela, mãe, parabéns, velho! Valeu, mano, valeu pela torcida, tamo junto! Valeu demais, hein? Pode falar, Fênix, mas quem tava aqui, ó, sabe que você tá, enfim, você tá aí, vamos trazer aí! Ai, três daninhas no foco! Valeu, Linho! Ai, que momento, hein, velho! E vamos acompanhando, velho! Deixa eu falar com o Botalha aqui... Cadê o Botão? Botão! Fala aqui, porra, 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 porra... E aí, Gal, vai, né? Salve, Bols! E aí, Botão? E aí, Gal? Dá o Botão, que maravilha, meu rei! Cara, como é que é a sensação aí de você que ficou um tempinho fora dos Major, voltar num projeto novo aí? Cara, tô muito feliz, cara! Faz cinco anos que eu não jogo o Major, ano passado foi muito duro, né? O time do Ligue 1 que a gente conseguiu a vaga, foi muito difícil, e eu tô muito feliz de trabalhar aqui, foi desviar essa vaga. Tá aí, né, velho? O pessoal pensa que é fácil, né? A gente escuta aí muita merda, mas tá aí, né, velho? O projeto que vocês amam, que a gente ama, e que não é fácil, né, velho? Nunca é fácil pegar uma vaga no Major e ser exprovando aí que vale a pena, né? Botão, você tá de volta pro lugar da onde você nunca tinha que ter saído, a sua mira é limpa, você joga muito, abre um sorriso no rosto, meu moleque, você é foda, velho, você é foda, Botão! Obrigado, Mica, obrigado, obrigado a todo mundo que tá torcendo, né? É uma história muito linda, né? Eu sei lá, sete anos atrás, eu tava com as campas no primeiro mesmo com o Fale e com o Fale, é uma honra, tá jogando pra eles de novo, assim, conquistando esse mesmo de novo. São grandes amigos, limpos, também não se fala, todo mundo que tá torcendo por nós aí, a organização pega, agradeço pra todo mundo aí, obrigado. Tamo junto, Botão, agora é comemorar, né? Um bom cardápio de comemoração pra classificação de Major, qual que é? Vai comer o quê agora? Ah, tem que ser um sushi, a gente tá tentando pedir sushi faz dois dias, que os caras não entregam pra nós, a gente tá tentando pedir muita coisa. Ah, é o Ferrer, né? A Romênia, a Romênia, a Romênia, tem um quente Brasil, né, essa Romênia aí, né, velho? Ah, então, a gente tá acostumado já com isso aí, né? A gente tá, pô, a gente fez um pedidão, nunca chega, velho. Hoje a gente vai ter todos os nossos chicos, meu irmão. Aí, que beleza, Botão, valeu demais, viu? Bom tempo. Pô, obrigado, hein, obrigado, Gal, obrigado, Mika, quem tava aí na torcidão, torcendo também. E aí, se torcer pro Brasil agora, pegar as últimas vagas também, o Brasil estorne. Aí, valeu, aí, Botão. Valeu, Botão, tamo junto. Que beleza, hein, Liminha, que beleza, velho. Tá aí, velho. Vamos falar com o Fer também aqui? Vamos, vamos, tamo aí, né? Aí, Fer, fala, Luiz. Fala, Luiz. Fala, Luiz. Fala, Luiz. Salve, Dona Morte. Muita gente falou. Chegou aqui, matando tudo. Mas é bom. Tô feliz pra caralho, tô feliz pra caralho. Mano, muito obrigado por toda a torcida de vocês aí, mano. Tipo, a gente trabalhou pra caralho, a gente sabe que a gente tem muito pra caminhar ainda, né? Mas, porra, a gente juntou esse time porque a gente se gosta pra caralho fora do jogo também. A gente sabe que a gente tem muito trabalho pela frente, mas a gente tá aqui, todo mundo comitado pra fazer o nosso melhor. Pô, isso aqui é um ponto de um passo pra gente. Sei que a gente tá, o Brasil tá acostumado a gente em todos os meios e tudo, mas é uma realidade, mas a gente sabe que é uma realidade bem difícil. Então, eu tô muito feliz de ter, né, ganhado essa vaga pelo Boltão também, que tá muito tempo sem jogar, com o Major. O Fênix tava parado, então, quando a gente montou esse time aqui, o objetivo também não era só por mim, nem pelo Fallen, né? Não era só um objetivo individual. Eu acho que a nossa história é muito da hora, mas faltava, né? Ainda falta uma parte pra galera poder, quando parar de jogar, tá mais tranquilo. Então, eu acho que isso aqui é um ponto de um passo pra gente estar unido e fazer isso tudo junto. Então, eu tô feliz pra caralho, não só por mim, mas pelo time inteiro aqui, que se doou pra caralho e merece muito. Aí, eu não sei nem o que perguntar, só parabenizar, viu, Fer? Porque, pô, essa história é linda, a história de todo mundo aí é linda. Tava falando com o Vini aí, mais de 150 mil pessoas acompanhando e não são nem 10 da manhã aqui, desde as 6 da manhã já tinha mais de 50 mil e você pode ter certeza que é o que você fala, assim, o Brasil nunca duvidou de vocês e nunca vai duvidar, velho. Eu queria te deixar um salve aí, Perzão. Vou te falar uma coisa, meu bem. Talvez, né, tem muita gente nova que tá, velho, chegando pro CS aí, né, velho? Talvez a galera que não tenha assistido, mas, olha, o que você tá jogando? Cara, parabéns, mano. Você tá performando, né, e, pô, pra quem falou que não ia dar, velho, você tá... Que miralimpa, meu bem, que miralimpa. Vai, mano. Obrigado, Michelzão. Mano, obrigado, mano. Obrigado. Pô, tô trabalhando pra caralho também, porque é um ano parado também, tipo... Tava em uma rotina totalmente diferente. Pra mim, tá sendo bem duro, cara. Eu até falei com os moleques que eu tava realmente precisando de uns dias off, porque eu não tô muito bem de cabeça, mano, tô com, né, não tô muito legal, tá ligado? Uma rotina muito estressante, mas eu sabia que era preciso, a gente tá meio que correndo contra o tempo pra poder chegar no nível que a gente sabe que a gente pode chegar, mas a gente quer chegar muito mais rápido. Então, todo mundo aqui tá se doando pra caralho, é um estresse absurdo, tá ligado? A gente tá acostumado a jogar isso daqui, mas quando você fica o tempo meio que parado, você sente um pouco mais, saca? Então, por mais que a gente tá acostumado, isso aqui tá difícil pra caralho mentalmente, a gente sabe que o jogo é muito mental, então se a gente não tiver bem de cabeça, é muito difícil. Então, eu tô muito feliz, porque, cara, vou poder dar uma respirada agora, que eu realmente não tava muito bem, mas tô te dando o meu máximo e os mecs me apoiando pra caralho. Então, pô, agradecer pra caralho também. Muito obrigado, Michel, que tá me junto. Valeu demais, Ferizão. Comemorar, velho. Valeu. Pô, tem a Sidra lá, hein, Fer? Hã? Tem a Sidra ali fora pra Sidra. Tem a Sidra? Trouxe a Sidra? Trouxe, trouxe. Vamos estourar, então. Vamos estourar, então. Bora. Valeu, viu? Valeu. Obrigado, tribo. Tamo junto. Obrigado, Brasil. É nóis. Valeu, Fer. Beleza, né? Olha aí. Bora aqui, gajo. É isso, vamos estourar, né, velho? Vai ter que estourar, né, velho? Vambora, vambora. Tamo nesse momento, velho. Aqui, ó. Aqui fora. Bora estourar aqui. Vamos saindo. Cadê, cadê aqui? Cadê a Sidra, garotinho? Cadê aqui, ó? Vai entrar, galera. Vai entrar. Vai entrar aí. Inclusive, ó, neste momento, né, rolando também na Gaules TV, ó, tá rolando... Cadê, cadê? Pen e Team One, viu? Pen e Team One, também rolando, velho. Tá quanto, Gal? Cara, vou trazer essa informação aqui agora, ó. Deixa eu pegar aqui essa informação. Neste momento, temos... Quem vai estourar, Vilão? Você? Quem que estoura? Quem que estoura? Tipo, deixa eu tirar uma foto do time. Deixa eu tirar uma foto do time e a gente... Vai, tira a foto do time aí. Vai lá, Boca, vai estourar? Depois, depois, eu vou tirar uma foto do time. Tem, segundo. Ó a foto do time. Eles vão tirar uma foto aqui, Gal? Toda foto. Tá, tamo aí. Cadê o professor? O professor tá chegando. O professor tá ali, ó. Tá vendo? Tá ali já. É o Ferro que tá chegando. Eles vão tirar uma do time, depois vai deixar a gente entrar aqui pra PGL e pra galetv.org. Tá aí. Nesse momento, três Team One, dois PEN, primeiro mapa ainda. Que lado tá a Team One, Gal? Desculpa. É... Eu tô sem essa informação ainda no momento. Mas tá bom. Tá bom. O jogo tá bom. O jogo tá bom. O jogo tá bom. Ô Gal, a palavra que eu e Nimi mais falam, a frase que a gente mais fala é tem que respeitar. Já até prostituí um pouco, tem que respeitar. Mas esse time da Imperial aí, ó, tem que respeitar o Junji. Você sabe que ele é um cara que, né? Tem um hatezinho da gente com ele. Mas quando ele saiu aqui, eu falei, was close, my friend, né? Ele tava meio desapontado. Ele falou assim, não, mas se tem um time que a gente perderia, tipo assim, tranquilo, assim, não deixaria ele tão abalado, seria pra esse time. Ele demonstrou muito respeito pela Imperial. Fiquei muito feliz de ver ele falando isso. Aí, que beleza, velho. Lúcido, né? Lúcido. 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 Já foi? Porra, o Bouto tá botando a bandeira de cabeça pra baixo ali, o Bouto tá meio, tá em choque, né? Tá em choque. Tá aí, tá aí. Ó lá, o rostinho, rostinho, rostinho. Ó lá, ó lá, que beleza, que beleza. Ó o sorrisinho. Coisa linda. Tira uma nota, João. Já foi? Hoje, cola nele que vai ter sushi, viu, BT. Cola nele, viu? Vai ali, ó. É, cola nele. Tira uma foto pro João aí, ó. João, um fotinho pra vocês na guetim.org. Mano, cadê a organização do IBRT? Ninguém não, porra? Tem que ser eu, cara. É o Ferreira, é o Ferreira. É o Ferreira, é o Ferreira. O Ferreira tá no telefone, ó. O Ferreira tá no telefone. É Imperial, BT. Imperial parece no IBR, mas você falou no IBR, velho. Você falou no IBR. É, tá aí, tá aí. Nossa, eu falei. Falei, falei. Não, falei nada não. Imperial. Falei nada não. Então, salve aqui, BT. Você tá querendo Imperial? Salve, tamo junto aí. Cadê a Sidra? Olha lá, fez o Tripol V ali que eu vi, viu? Fez o Tripol V. O que vai estourar? O que vai estourar? O que vai estourar? Ó, primeiro de tudo, deixa eu dar o... O Gal, quem foi o MVP dessa MD3? Caramba, velho. Então, eu acho que eu sei. E aí, Tigrão? O MVP tá aí. O MVP tá chegando lá. Mano, essa inferna aí, Feribolts. A Dust2 teve muito vindo, hein? É duro, hein, velho? Mas quem eu entrego a rodela dourada? Já, ué. Caípo, o craque, o craque é. O craque aí, Michelão, tem que saber, velho. Eu vou saber agora, então. Eu vou saber agora, então. Vou resolver isso aqui. Você é o especialista aí, né? Vou resolver isso aqui agora. Vem de mim, 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 vem de mim. É pro Bolts mesmo, BT? Vem de mim. Vem de mim. Que beleza, hein? Mais um, anima aí. Um, dois, três e meio, velho. Tá aí, tá aí. Pode entregar, BT. É pro Bolts. Agora a gente vai fazer só uma coisa aqui, ó. Vamos entregar a rodela dourada de MVP. A rodela dourada do Gaulês. Para ele, velho. Aê, tá aí, que beleza, que beleza, velho. Tá aí. E aí, ó, o capitão tá na sua mão. Você falou que podia gelar. Caralho, tá aí, ó, o capitão tá na sua mão. É por onde, por não? Olha lá. Vai, vai, vai. Caralho, tá rolou até as taças de vidro agora, velho. O negócio tá sério. Tá a taça de vidro, velho. Caralho. Projeto aí, PC. Vai. Primeira vez que eu tava abrindo a chapanha. Primeiro vez que eu abrindo a chapanha? Tá aí, tá aí. Beleza, pô. Cuidado, vira pra lá isso aí. Olha lá, olha lá, olha lá, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Vai, vai, vai. Vai, vai. Que isso aí, velho. Corre, Liminha. Corre, Liminha. Tá aí, ó, tá aí toda a farra. Que beleza, né? Tá aí, ó. Já bebeu, corre no bico mesmo. É no bico. Que beleza, hein, velho. Que beleza, velho. Tá aí. E aí, moto. Olha lá, olha lá. Olha lá. O golinho do santo, né? O golinho do santo. Que beleza. Coisa boa, hein, Gal. Que momento de mim. Ai. Vai tomar muito aqui, Gal. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos sair de ladrão. É, velho. Cara. Eu falei pra não balançar essa porra. Falei pra não balançar. Olha aí, ó. Tá aí, né? Tá aí. Esconde a outra, meu amigo. Não tem nada. Não tem nada. Parece que é do time, né? Parece que é do time. O time que fez. Mas aí, ó lá. O time que fez. Olha lá. Tá tomando com aquele... A multa. O professor, qualquer coisa. O chão, o chão, o chão, o chão. Caramba, já deu bigode. Olha lá. Olha isso aqui. Olha esse cara bebendo aqui, Liminha. O maluco Hells Angels ali ficou pá, mano. Ficou, 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 ficou. Eita, foi embora. Foi embora, foi embora. Olha lá. Tá aí, tá aí, né? Tá aí, tá aí. Fala pra esperar, porque daqui a pouco tem o da São Caetano, né? Daqui a pouco tem o de São Caetano. Melhor esperar a faxinela, ela faz um trabalho só, né? São Caetano, eu vou tentar ir lá pra baixo, né? Pra levar lá pra baixo, porque tá difícil. Olha aí, olha. Olha aqui. Pega uma mensagem do Fallen aí pra comunidade, pra... Pega o Fone pro Fallen aí. Pô. Seu Fone? Seu Fone. Não, coloca aí. Pô. Aqui, ó. Eu falei pro Fallen, né? Tipo, homem não chora. Seu Fone, que meia hora, chora. A gente sabe dizer, todo o serial que você fez. Né? Eu não mesmo. Posso confirmar, eu não mesmo. Pô. Pô, senhor. Que momento, cara. Parabéns. Nem sei o que dizer. Estamos juntos, velho. Fomos felizes pra caralho. Foi difícil, cara. Foi bem difícil. Tivemos que treinar muito. Molecada nova aí na face, não. Os caras nem são, teoricamente, nem um time tão top. E, meu, foi difícil pra caramba. É um difícil quanto qualquer outro que eles me treinaram. Eles continuaram com um time bom na Europa também. O jogo foi... Pegado, pô. Mas valeu. Valeu todo o esforço, né? Valeu. Que isso. Vamos de ontem. Caramba. Salve, salve, professor. Fala, Galgal. E aí, velho? Cara, coração aqui na mão, né, velho? A gente tava... Tinha certeza que isso ia acontecer, só não sabia como, né, velho? Tem alguma mensagem pra rapaziada aí que... Desde as seis da manhã, viu? Mais de 150 mil, professor. Cara, tenho, só mais uma vez, gratidão total pela galera do Brasil, dando aquele apoio para as nossas equipes. Torcida ajuda demais. Pra ter uma ideia, tinha um cara que tava convidando um maluco do outro time pra entrar na lobby, velho. E o cara pediu um pause técnico, pediu alguém. Eu tenho certeza que era alguém da torcida tentando dar aquela mãozinha. Acharam esse time. O cara tava adicionando ele no lobby. Mas, enfim, a galera motiva muito a gente continuar jogando. Nosso objetivo com esse time é estar no Major Brasileiro. Então, esse primeiro Major aqui não era uma certeza que a gente tinha que se classicar, se não ser sério. E, claro que o segundo também não é essa garantia, né? Vamos ter que batalhar pra chegar lá também. Mas, acho que com mais tempo a gente tem mais chances, né? Na minha cabeça, pelo menos começando o ano, eu pensava assim. Acho que a gente conseguiu montar um time bacana já pelos primeiros dois meses. Ficamos em duas finais no Brasil, ganhamos o campeonato na Europa, agora conseguimos o Major. Confesso que a gente, de certo modo, pegou alguns adversários aqui, relativamente os mais fáceis que dava pra pegar. Na situação, não que não desmerecer, mas tinha muita pedreira aqui que a gente acabou escapando. Isso foi graças ao formato também que vai premiando de acordo com os resultados, né? E a gente foi cada vez que a passão ia pegando um adversário relativamente não o mais difícil. Mas isso não tira o método. A gente poderia também ter pegado os melhores e ter ganho. Não quer dizer nada, como a gente poderia ter perdido por outros primeiros, né? Hoje em dia o CES está muito equilibrado. Então, muita gente vai dizer isso, vai dizer que a gente classificou porque teve uma tabela mais fácil. Mas a real é que não tem jogo fácil, cara. Não tem ninguém nesse ataque desse Major. Não tem comoção de ganhar um melhor de um, não tem comoção de prender um melhor de três. Dependendo do estilo do jogo que o cara joga, ele vem com um tasse que você nunca viu, ele vem com coisinhas que você não espera. Quando você vê, a partida já foi. Então, meu parabéns pra galera do time também. Deu o Fênix jogando super bem de novo. Acho que ainda vai um tempo pra ele pegar todas as manhas que estão rolando no jogo assim, algumas coisas individuais. Mas o Fênix é o Fênix. Ele faz mágica. Já teve um 2x3 ali agora de CR. O homem matou um pra mim na base. Eu abri o mouse. A vida já estava até pesada ali. Ele já estava até matado o cara. Mas na hora que eu morri, eu falei nada. O Fênix já fez o mais difícil. Ele jogou pra caralho. E aí ficou faltando as minhas skills. Mas com o tempo, o Fênix vai soltar cada vez mais. Eu estou muito contente de estar jogando com ele de novo. Eu gosto muito. Muito merecedor. Uma lenda do nosso CS. E assim, antes da gente começar esse time, acho que a garotada nova não conhecia quem era o Fênix. De verdade. Tem muita gente que começou pós-major. Lógico que não todo mundo. Tem muita gente que acompanhou os majors. Mas ele está mostrando agora para o mercado mais nova que ele tem muito para queimar ainda. Joga demais. Vai ficar melhor ainda para o futuro. Tenho certeza. Prazerzaço. Jogando com o Fer de novo. Foi minha dupla aí desde 2014. Estamos jogando juntos. Jogando pra caralho. Fer, sem dúvida, é o nosso melhor player. Pimenta. Acho que muitos jogos nos ajudam a vencer. É um cara que a gente gosta muito de estar perto sempre. Então traz uma baia muito boa para o time. Voltão apareceu super bem hoje, cara. Voltão resolveu para a gente esse jogo praticamente. É o terceiro mapa. Lendo a vaga para o mesmo. Mais uma vez, né? Que no primeiro major, quando eu me classifiquei em 2015. Foi graças ao Boltz. Pai de 7. Ele salvou uma jogada de Pai de 7. Tenebrosa. E assim, hoje ele jogou pra caralho de novo na vez do inferno. Então o Boltz é um cara especial. Que gosta muito de estar junto. Joga demais também. E o Vini sem palavras, cara. Foi machado para a gente montar esse time, cara. Não tinha outra pessoa melhor que a gente jogar que o Vini. E tinha várias outras que a gente estava pensando. Mas nenhuma fazia sentido. E o Vini sem palavras. Nunca sou de jogar perto dele. Sentia que ele estava nervoso alguns momentos também. Como todo mundo do time estava. É muito difícil não ficar nervoso. Até a gente tem experiência. De 18 anos jogando já ainda fica. Mas muito orgulhoso dele. Piss e o Fer estão com a gente aqui. Nosso management estão superlegal. Trabalhar com os caras. O Piss e a gente está, a cada campeonato que passa, moldando um pouquinho como a gente quer trabalhar. Pô, o time precisa mais disso, menos daquilo. Mais isso, menos daquilo. O Piss está se adaptando. Hoje ele teve alguns pausos cruciais na vitória. Teve algumas causas ali que ele pausou. Ele usou os quatro pausas hoje no último mapa. Algumas coisas foram muito boas. Algumas causas que ele passou, a gente ganhou rounds. Então, assim, está muito gostoso desse projeto. Estou satisfeito com esse primeiro momento. E eu espero que vocês da torcida aí tenham gostado também. A gente deu o máximo aqui. E foi muito louco. Que bom que a gente pôde ganhar. Caramba, velho. Está aí. Não sei nem. Tem alguma pergunta, Tigrão? Porque o professor falou tudo, né? Você deu um testemunho, meu rei. Um testemunho, velho. É isso aí. Eu tenho mais o que falar. Parabéns aí. O universo conspira a favor. Não fique. Ah, o jogo clássico contra o time passa. O que é isso? O universo joga no seu time, meu rei. Parabéns. Isso é verdade. Pior que a gente perdeu aquele jogo para casa, né? Olha como são as coisas. A gente perdeu aquele jogo para casa e valia a Cid. E aí, em tese, é o universo operando, né? Sim. Vários jogos em tese relativamente com os adversários menores no ranking. Mas, enfim, isso não importa. Ah, e Vídeo, você também ficou muito bom, velho. É. Sim, também. Parabéns demais. Valeu. Valeu para a galera aí. Comemora aí. Aproveita. E agora tem a torcida aí para o São Caetano. Showtime no Major. Já está valendo, viu? A gente vai lá. Bora, bora, showzinho. Estamos juntos. Existe o mundo? São Caetano contra qual? Palpite? Existe, cara. Existe. Acho que a qual é a favorita. Mas é aquilo que eu estou falando. Vale muito o jogo, cara. E se os jogadores da São Caetano estiverem fazendo coisas bacanas dentro do game e botarem o jogo para viver, cara, dá para entrar na metida dos caras, dá para levar os mapas sim. E a última mensagem minha. Obrigado para a minha família, minha mãe, meus irmãos e a Letícia. Amo vocês, tudo com saudade. É um sacrifício estar aqui, longe de vocês sempre. Mas hoje foi um dia que valeu a pena. Valeu demais, galera. Aí, valeu, professor. Tamo junto. E agora é comemorar e os próximos campeonatos a gente vai estar aqui. Valeu. Valeu, Gal. Obrigado a vocês também pela transmissão. Valeu, Michel. Falou. Valeu, meu rei. Parabéns. Aí, velho. Já temos imagens aqui. São Caetano, o milagre de São Caetano. Ganhei.